Ok, pessoal? Olha, atenção, quando você tá falando da maneira informal, você vai perguntar, eu vou perguntar pra Irlane, Irlane, pergunto pra eu digo Irlane, vovôns tu, Irlane, vovôns tu? Se eu perguntar pra Frau Müller, eu falo, Frau Müller, vovônen Sie? Muita atenção nesse formal e no informal, pessoal, por favor, tá? Ok, o Marcel chegou, eu falo, Marcel, vovôns tu, Marcel? Ele fala Irvône em Brasília. Se eu o tratar da maneira formal, eu falo, Marcel, vovônen, não, eu falo, Herr Barbosa, vovônen Sie? Ok? É o Herr, Herr Barbosa, é a Frau da Silva, Chagas, ok? Frau da Silva, Herr Barbosa, vovônen Sie? Ok? Ana Iris, Marcel, vovônen Sie? Ok? É importante você aprender esse detalhe, pois isso faz muita diferença, tá, gente? O formal e o informal no alemão é muito importante. Eu fiz uma série de vídeos lá no YouTube, um vídeo completo só te ensinando como que fala do formal e do informal, você precisa aprender isso, pois é muito importante, tá? E aí